Engana quem vê Meu destino Solitário E os presentes Que os deuses Me emprestam São implosões De prédios Centenários São grécias Desesperos secundários São máscaras Fetiches Que restam A noite guarda o dia Lentamente Com luzes Acendem Minha pele E você Sorri chorando E não sente Quando a plateia Mostra os dentes Na força bruta Que o amor Impele Minha pele Minha pele Minha pele Há quem desconfie do sentir Sem sentido, perde o rumo, perde a rédea Uma luta desigual que é existir Sem querer o amor pode ferir O riso disfarçado da tragédia O riso disfarçado da tragédia Música 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 Música